O Ministério Público Federal de São Paulo denunciou o ex-presidente Lula pelo crime de lavagem de dinheiro num negócio envolvendo a Guiné Equatorial. O processo investiga se uma doação de um milhão de reais feita ao Instituto Lula por uma construtora seria pagamento de propina. Os procuradores investigaram e-mails apreendidos há dois anos na sede do Instituto Lula. Nas mensagens, o empresário Rodolfo Geu, controlador do Grupo ARG, pede que o ex-presidente intervenha junto ao presidente da Guiné Equatorial, Theodoro Obiang, para que o governo do país continue fechando contratos com a empresa. Em uma carta de maio de 2012 para Obiang, Lula lembra de um telefonema entre os dois e diz acreditar que o país poderia ingressar futuramente na comunidade dos países de língua portuguesa. Na carta entregue em mãos ao Obiang por Rodolfo Geu, Lula cita ainda que a ARG é uma empresa que desde 2007 se familiarizou com o país africano, destacando-se na construção de estradas. Entre os documentos apreendidos, foi localizado um recibo de uma doação da ARG de um milhão de reais para o Instituto Lula em junho de 2012. A defesa afirma que todas as doações recebidas pelo Instituto Lula são legais, declaradas, registradas e pagaram os impostos devidos e que a ação dos procuradores dá continuidade à perseguição política que o ex-presidente sofre. Diz ainda que espera que a Justiça Federal de São Paulo rejeite a denúncia. Lula e Rodolfo Geu foram denunciados por lavagem de dinheiro. O empresário também é acusado de tráfico de influência internacional. O inquérito será analisado pela 2ª Vara Federal do Estado, especializada em crimes financeiros. O grupo ARG do empresário Rodolfo Geu não respondeu ao nosso contato. Obrigado.